O preço do feijão não cabe no poema O preço do arroz não cabe no poema Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão O funcionário público não cabe no poema Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos Assim como não cabe no poema o operário Que esmerila seus dias de aço e carvão em oficinas escuras Porque o poema, senhores, está fechado Não há vagas E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto